Lada, 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 ó, ó, aú, lowy Jesus, que é o ladá Lada, 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 ó, aú, lowy Jesus, que é o ladá O que é isso? Isso é o fascinante, não é isso, não. Você disse que você está fastando por três dias? É você que vai fastar por três dias. Quando é três horas, eu vou deixar o fasto. Às três horas, eu vou começar a orar. Às três horas, o fasto está terminando. Eu pensei que você vai fastar por três dias. É você que vai fastar por três dias. Você vai fazer um buraco. Deixa eu me concentrar. Para isso, eu vou fazer um buraco, que eu vou fazer um buraco. Eu não vou fazer um buraco. Não me engança, por favor. Eu deixo você ir. Vamos lá. Vem aqui. Vem me comprar um buraco, um peça. Não tem nada de buraco, não tem nada de peça. Ok. Ah, isso é muito tata. Você não tem nada. Ah, isso é muito tata já. Vamos nos dire Алurem. Vamos começar essa orar. Antes de um buraco, alguém vai fazer uma hora de buraco. Nós somos setores, nós somos setores. Nós somos setores e aí, nós somos setores. Nós somos setores e aí. Nós somos setores e aí. Amém. 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 Amém.